Estou vendo um Sniper hostil logo a leste da sua humanização. O objetivo charge foi neutralizado. Estou indo para a leste da sua humanização. Tomamos um Objetivo Alpha. Eu estou dando um perigo aqui! Eu estou dando um perigo aqui! Eu estou dando um perigo! Aqui estão os primeiros socorros. Atenção! O Objetivo Alpha acaba de ser perdido! O Objetivo Delta está sob nosso controle! Ataque prioritário! Acabamos de perder o Objetivo Echo. Ao oeste da sua localização, parece haver um Sniper no destino. Pegue a punição! Avistei um soldado inimigo! Sai, um caviaria de tiro! Acabamos de perder o Objetivo Alpha. Avistei um soldado inimigo! Atenção! Os suprimentos acabam de ser entregues! Acabamos de av classify. Temos controle do Objetivo Echo. At Tails. At resume! Sentha! Agora 11 passoskiego. Avistei um soldado hostil. Reforço a caminho, continue atacando. Avistei um soldado reunido. Avistei um soldado reunido. Avistei um soldado reunido. Atenção! 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 O Tico Eco está centralizado. Acabamos de pontuar o Tico M. Avistei uma metralhadora assistindo seu perímetro. Avistei um soldado reunido. Soltado reunido. Avistei um soldado reunido. Atenção! Flatirão! Avistei um soldado reunido. Mais tarde, mais tarde! Encontre! Solda das equipes, vício a caminho! Estou vendo soldado inimigo. Morar! Esteiro soldado austível! Caralho! Homem ferido! Comprimentos acabam de ser entregas. Objetivo é o papel centralizado. Ei! Estou vendo soldado esteve. Estou vendo o bravo ativo. Estamos controlando o objetivo de bravo. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Verifique em sua área, o reabastecimento é o momento de chegar. Estou vendo que está no município. AOS de onde você está tem que sair pelo hostil. Preciso de mais posição aqui. Atenção, o objetivo é estar neutralizado. Na o qual está no hostil? Atenção, o hostil. Atenção, o hostil! Temos que no hostil. Perdeu o objetivo Delta. Avistei o soldado inimigo. Avistei o soldado hostil logo ao sul da sua posição. Atenção, não derrubem os sistemas eletrônicos de volta do inimigo. Avistei o soldado hostil. Atenção, não derrubem os sistemas eletrônicos de volta do inimigo. Atenção, não derrubem os sistemas eletrônicos de volta do inimigo. Entraga de sofrimentos realizada. Avistei o soldado hostil. Atenção de adivinatura novamente de onde você está. Estou vendo um soldado hostil. Estou vendo o soldado hostil. Vámonos! 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 Acabamos de perder o objetivo próximo! Abistém com a metade do Brasil e o Brasil da sua posição! Aqui é um líder! Entrega de suprimentos com o governo! Estou lento! Cuidado inimigo! Vámonos! 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 Parece haver um soldado inimigo ao norte da sua localização. Entrega completa, os equipamentos prontos para serem recolhidos. Tem um soldado inimigo ao sul da sua localização. Alerte da sua localização, tem um soldado hostil. A queira a gente? Vê as a carta que o que você tem a é a espéter a informação. O que é que ele vai? O que é que ele vai? O que é que ele vai? E aí, papi! Vámonos! Avistei! Um soldado inimigo! Aconte na sua posição atual, tem um sniper inimigo! Vámonos! 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 Comprimentos no chão! Verifiquem o mapa! Aristenço, não bastiu! A CIDADE NO BRASIL